E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mano, mais um episódio que dá uma série, mano, sorte no PVP E eu tô aqui com o nerdzito E aí, galera, beleza? Que nerdzito? E hoje, galera, vamos que vamos, então Mano, pra quem não sabe como a série do PVP funciona Basicamente é uma série que no qual a gente todo episódio tem uma espada de um mod, né? Então, mano, hoje o mod chama-se Yang, alguma coisa, não sei E, bom, galera, basicamente a espada que a gente vai utilizar é essa que tá nesse baú onde o nerd foi aqui Que é a espada Blizzard, né? Blizzard Sword Bom, ela basicamente congela, né, galera? Ela congela, mas eu não vou mostrar agora como que funciona Só no PVP final Então, se você quer ver como ela funciona, assiste o vídeo até o final Por quê? Porque a série consegue o quê, galera? A gente tem um pack de Lucky Block E aí, mano, os itens que vêm A gente vai tirar o PVP no final Porém, a gente não pode usar nenhuma outra espada Tem que ser essa espada aqui que tá na minha mão E também não vale usar Unluck Potion, beleza, nerd? Beleza Então, galera, vamos que vamos aqui Abrir nosso pack de Lucky Block Deixa eu botar o dificult de volta Dá barra kill Vamos que vamos Galera, se você quer que a série de sorte no PVP continue Cara, deixa muito, muito like, beleza? E me mandem mapas aí no e-mail que tá na descrição Então, bora, nerd 3, 2, 1 e valendo, mano Valeu Tô abrindo já meus Lucky Blocks Calma aí Nossa, o meu já veio no posto do desejo Quebrou a parede e tudo mais Sério? Aham Puts, bairro Você não tá com tanta sorte, né? Não, não Eu tô sim, cara Porque o que veio no posto do desejo Foi diamante Droga É Opa Nossa, Fire Essence Que isso? Boa Ah, mas não é uma coisa importante, tá ligado? Sim, sim, sim Coisa do mod Beleza, vamos que vamos então, galera Ai, galera Mano, comentem espadas que vocês querem ver aqui, beleza? Muitas espadas Porque ultimamente tá difícil achar mod Acho que eu gravei todas as espadas do Minecraft Não é possível Porque, cara Sério, é muito difícil achar, velho Mas, sinceramente, velho O Pedro já pegou Já gravou com muita espada mesmo Já mesmo Você é tipo um cara das espadas Que não é possível, velho Sim, sim, sim Ai, ai, ai Sai, bruxa Boa Agora fica esses morcegos na minha ilha, mano Oh Opa Boa E aí, Baiano Como tá a situação aí, mano? Ah, tô mais ou menos, cara Não tô muito bem, não Boa Galera, sabia que o Nerd vai me pagar um Turtle Beach PX21 Oxe Meu sonho é ter um microfone desse, velho Sério, Nerd? Aham Pô, mano Oh, rapaz Nem queria Oh, rapaz Nem queria também que não Nem queria Ah, veio também pra tu? Que coincidência Sério? Veio item aí pra você? Veio diamante aqui no Poço dos Desejos Droga Eu não gosto de ver você feliz Eu ainda vou aqui no chão Aqui fora Pra poder pegar Acho que caiu Então bora, Nerd Vamos ver então quem que vai ganhar Ah, da hora Usei tudo Ah, não Vai explodir tudo É, eu acho que você vai ganhar, mano Nunca se sabe, né, cara Tem vezes que você tá por cima E tem vezes que você tá por baixo Não, mas literalmente Eu acho que você vai ganhar, velho Porque tá tenso Juro, eu não tô brincando Eu quebrei contra o Slug Block já E eu tô com 29 Eu quebrei pouca, velho Quanto você tem? Eu tô com 52 ainda Nossa, Nerd É sério Abre mais rápido Vou abrir É porque eu tô pegando muita coisa boa, cara Eu tô feliz Caraca, então ferrou, galera Deixa eu pegar aqui Eu vou abrir mais rápido Sai abrindo igual um louco Sim, sim Mas antes eu Calma, eu vou dropar uns itens fora Que eu não vou usar Hum, tá bom, beleza Ai, Nerd Tá complicado, viu, mano Tá difícil Tá muito difícil, velho Complicado, né, cara Não, é muito complication, viu, cara Muito, muito, muito Calma, a gente vem aqui Aqui, aqui, aqui Boa Ah, mano O que que eu quero é uma picareta, velho Eu não quero picareta Mano Cara, tá tenso, juro Eu não tô brincando Mas difícil, difícil mesmo Tá, cara Não tá vindo item Eu tô quebrando aqui por enquanto Agora eu tô quebrando mais rápido Olha, velho Não, vem item Deixa eu dar um barraquil Pra poder ver se vem item, né Pra dar uma resetada na vida, né Mano Ah, espada não vale usar Explodiu Boa Nada Nada Caraca, velho Só vem azar Mano, não vem item pra mim, nerd Pra mim veio o básico só, velho Por enquanto É, o cara tá Ele sempre fala isso Ele vai lá e tá cheio de item É sério, assim O básico, tá ligado O necessário Mais ou menos isso que eu tô querendo dizer Então você tá rico Ah, tô rico Ricão Calma, tô indo Pelo menos é um diamantezinho agora Finalmente Sim Calma E aí, nerd Como tá a situação aí, mano? Ah, cara Eu tô aceitável, tá ligado? Bom, tô vendo que com diamante Você não precisa, né Porque eu vi uma torre ali Vou pegar agora Ah, não vale, Unlucky, velho Unlucky não pode Eu peguei Já peguei duas Unlucky, poxa Pô, então você tá com sorte, mano Ah, sim Mas não pode, né Então pra quê? Não, então Mas mesmo assim Então você tá com Você quer dizer que você tá com sorte Ah, muito obrigado, então Calma Deixa eu vir aqui, ó Ah, da hora Como que numa Lucky Block Com chance de vir coisa boa Vem uma bruxa Ai Eita, eu me esqueci disso aqui, ó Eu tenho Nossa, eu tenho muita esmeralda, velho Puts, velho Que ódio, mano Eu nem vou fazer Eu tô com preguiça Velho, já abri todos os meus Lucky Block, nerd Já vou me equipar lá embaixo Beleza, beleza Eu tô com 23, mas eu vou abrir rapidão Boa, nerd Você é mó baiano, né Não, não Pernambucano Ah, nerdinho Fala assim do Pernambucano, não Calma aí, deixa eu ver aqui Boa, beleza Tá, ô, nerd Oi Vem aqui logo, mano Tô acabando já Sinto saudade de você aqui Ah, que pena, velho Eu não sinto não, que legal Pô, nerd Sério Então tá Depois não reclama, beleza Tranquilo Ah, sério que não vai dar, velho Sério que não vai dar Nossa, eu peguei uma coisinha muito good aqui Caramba Ah, vou perder, galera Não tem nem como Por quê? Porque eu não tenho item Tem não Não Tem não, é Literalmente eu não tenho item, galera Tá, só tenho isso Então tá, dane-se Pode vir, nerd Tô acabando já Doze, doze, doze lucky blocks Nossa, ele tá abrindo ainda o lucky block Sim, velho Calma, vou fazer aqui Tão um itemzinho aqui Tá Dá pra me se encantar, pelo menos Calma Eu não vou me encantar Não tenho enchante Mas ainda tenho nove lucky blocks Pode ser que venha Boa Veio um breaking GG Boa Caraca, tio Nossa, tô uma merda Meu Deus, eu tô muito merda, galera Eu tô muito, muito, muito merda Ferrou Nossa, veio a gente Nossa, tô vindo azar Agora pra mim Caraca, agora ferrou muito, galera Não tô brincando com vocês, mano A gente tá muito, muito, muito fraco mesmo Nerd, falta quantos aí, mano? Falta três Então abre, vai, vai Nossa, explodiu Nossa, tá vindo azar Olha a espadinha ali Que linda Ah, mano, vou jogar meu item fora, vai O que eu tenho de lixo aqui Calma aí, vai Não quero isso, não quero isso, não quero isso Não quero isso, não quero isso Não quero isso, não quero isso Nossa, eu comecei o lucky block no baú, Pedro Tô abrindo Mas tô abrindo rápido já Tá, fuzila, então Fuzilando Pronto, galera O que eu tenho de item é isso Dane-se É o que eu vou levar É nóis Então vem logo aqui da TP, nerd Essa equipa aqui Que eu já vou pegar a minha espada Blizzard Boa Vou jogar uns itens foda aqui, beleza? Boa Sai daqui, cachorro Não quero cachorro aqui, não Olha Que isso, velho Levei todos os seus cachorrinhos, nerd Tudo bem, tudo bem Não tem mais chance Aí, galera, outra coisa, mano Ó, hoje, sete horas da noite vai ter um vídeo E depois, nove horas da noite também vai ter outro vídeo, beleza? Três vídeos por dia Uma e meia, sete horas e nove horas da noite, ok? Então, é isso, galera Mano, vai ser muito bacana o vídeo de hoje Tá muito épico Então, vamos que vamos Vai, nerd Ele é muito lerdo, galera Nerd Pedro Oi, oi Tudo bom? Tudo bom, mano Vai logo Eu acho que eu laguei aqui Eu fui você, eu não sei Vamos, parça Tá no baú, vem Tá com medo? Tá com medo, velho Relaxa Meu Deus Então, vem, mano Vai, spawn point aqui Já dei Vem Beleza, galera Vamos lá, então Tirar o nosso PP final Nerd, bora, então? Bora Então, vai Primeirinha Melhor de três Vamos que vamos Três, dois, um E valendo Ah, ferrou Vamos Valendo Boa Nossa, que isso? Ah, tu não me ensinou como é que usa ela É, parça É, Blizzard Ela congela, gente Droga, 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 droga Morri Tirou nada Como é que usa? Não tô usando Tô sabendo usar Sim, ó Ah, mas tem que dar no chão ou é em tu? Eu acho que é Deixa eu ver Não sei, vai ser que ela congela Só que a gente tem que achar o jeito Mas tá Barra kill Beleza, nerd Vamos que vamos, galera 1x0 pro nerd Tá tudo congelado aqui já, véi Então vai, nerd Vai Três Dois Dois Um e Já era, perdi Gol Nossa Como, gente? Como? Como é que eu congelo? Eu não tô conseguindo congelar, véi Algum jeito Peraí Sai Ah, mano Não tem nem como, galera O cara tá muito forte, cara Vem sem nada Oxe Por quê? É, porque já ganhou Ah, tá Então tá, vai Eu ainda tenho coisa aqui pra usar, quer? Não Então cadê tu? Dá TP Barra TP Senhor A minha já tá quase gasta já, Pedro Minha também Deixa eu pegar ela aqui Blizzard Tá, dropei no chão Peguei uma aqui Boa, beleza Tá, deixa eu vir aqui Bora Bora Sem nada eu uso minhas coisinhas Nossa, ela gasta, tipo assim Vai, vai, sem nada Sem nada? É Então vai Bora, bugou Ah, tô com pouca vida Boa Eu tô com pouca vida Então quer repetir? Não, velho Vamos continuar, vai Ai, 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 ai Ah, não Sem nada, velho Tá sem vida, velho Relaxa Ainda só tem o coração Vai, vamos Vem Aqui? É Olha, quando eu bato em você Você fica tipo Ah Sai fora, baiano A espada congela mesmo Olha, galera Vai Sim, velho A gente fica todo lerdo Todo lentão, tá ligado? Difícil, velho Ah, que droga Congelou ali, seu bichão Sim, sim Eu não sei como Eu não sei Olha, eu consegui congelar de novo aqui Deixa eu ver Ai, que estranho Nossa, que estranho Meu Deus do céu Mas, galera É o seguinte, mano Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu A vida final Se você gostou, deixa o like Que é muito importante Comenta em espadas Que vocês querem ver aqui Essa espada que congela Meu Deus do céu Tamo junto O canal do Nerd está na descrição Minhas redes sociais também Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat Tem a fanpage do canal pra Android Galera Outra coisa, mano Ó, seguinte, velho Dia 23 de abril Tem aí o Festival DR Compre os ingressos pra vocês virem aqui Vai ser lá no Rio de Janeiro Muito bacana E outra coisa Se inscreve no meu canal Pra gente chegar a 1 milhão e 300 mil inscritos Ok Nerd, dá um tchau Falou, galera Explode o like Eu tô quase aprendendo É, também A gente tá aprendendo Mas realmente ela congela, galera Bate a Minard Vai Vai, viu Ela congela, galera É nóis Tamo junto, galera Até o próximo vídeo E falou Deixa muito like Pra que a série continue Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau